Música Meu nome é Luiz Arthur, eu sou da Companhia Teatro Adulto de Belo Horizonte, Minas Gerais e a gente mais uma vez volta ao Festival de Curitiba, ao Fringe, com a nossa última criação. A gente na verdade tem um histórico dentro do Festival de Curitiba. Em 2009 o Fala Comigo Com a Chuva, que é um espetáculo que a gente... Eu estava em cena com a direção da Cíntia Paulino, que está fazendo o Coisas Boas Acontece de Repente, que a gente trouxe dessa vez. Fala Comigo foi eleito o melhor espetáculo do Fringe em 2009. Em 2013 voltamos com Entre Nebulosas e Giraçóis. O espetáculo foi visto pela Curadoria do César. Coisas Boas Acontece de Repente, um solo da Cíntia Paulino, que é um espetáculo que fala sobre o poder do feminino, contra o machismo, misoginia, todas essas fobias horrorosas que a gente está sendo obrigado a conviver nesses tempos sombrios. É um espetáculo que trouxe a Cíntia de volta para a cena. Ela vinha dirigindo e escrevendo nos últimos seis anos e voltou ao palco depois que ela tomou contato com os textos, músicas, escritos em um blog muito antigo, textos da Karine Alexandrino, que é essa artista maravilhosa, a Mulher Tombada, uma cantora cearense, performer, uma artista incrível. E a Cíntia entrou em contato com esses textos e falou é isso que eu quero dizer. Ela fala o que eu quero levar para a cena, né? Falando sobre a mulher, sobre a história de vida, sobre a relação com os filhos, valorizando o feminino como poder transformador da sociedade. Tudo com muito amor, como ela sempre fala. Muito amor, muito amor. É um discurso que leva para o palco aquilo que eu acho que as mulheres e os homens também precisam escutar no momento atual. Hoje, 15 horas, no Mini Guaíra, a última sessão de Coisas Boas Acontecem de Repente, um solo da Cíntia Paulino, da Companhia Teatro Adulto, que já vem regularmente ao Festival de Curitiba e que fala sobre o poder do feminino, contra o machismo, misoginia, todas essas fobias horrorosas que a gente está sendo obrigado a conviver em tempos sombrios. Coisas boas acontecem de repente, imperdível.